Te diga que o homem chegou! DJ Márcio Gleidson Banda 007 Agora o Edgéu! Tchau! Quem cai uma vez, vai cair três Só que eu tô caindo pela décima luz E quando eu decido que vou te esquecer Cê fala que me ama só pra me vender Se você sentisse amor do tanto que cê sabe fazer Se me der esse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai Eu querendo algo mais Cê fica milu, milu, miludindo E eu fico nu, fico nu Par caindo Cê fica milu, milu, miludindo E eu fico nu, fico nu Par caindo Inscreva-se no canal DJ Márcio Gleidson Banda 007 Quem cai uma vez, vai cair três Só que eu tô caindo pela décima luz E quando eu decido que vou te esquecer Cê fala que me ama só pra me prender Se você sentisse amor do tanto que cê sabe fazer Se me der esse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai Mas você vem e vai Eu querendo algo mais Cê fica milu, milu, miludindo E eu fico nu, fico nu Par caindo Cê fica milu, miludindo 007 Amor Eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor Eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia de que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto no breu Debaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando a pete bater o silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a pete bater o silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Amor, eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor, eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia de que nada vale Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto no breu Debaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando a pete bater o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a pete bater o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber O que vou fazer se depois O sonho se transformar em coisa séria E além do meu coração Ficar louco por você Aumentando ainda mais A tentação É que eu já sei como eu sou Do jeito que eu vou ficar Do jeito que eu vou ficar apaixonado Mergulhar de cabeça na emoção Entregando pra você Arriscando ainda mais Do jeito que eu vou ficar apaixonado Eu não tenho medo de amar Mas tenho da solidão Tão difícil pra esfrigar Problemas sem solução Tudo é loucura, tudo é paixão São coisas do coração São coisas do coração São coisas do coração Mundo para lá DJ Mata 07 É que eu já sei como eu sou Do jeito que eu vou ficar apaixonado Mergulhar de cabeça na emoção Me entregando pra você Arriscando ainda mais O coração Eu não tenho medo de amar Mas tem o da sol É o difícil pra espregar Manda 007 DJ Márcio Gleison Eu amo, você deseja Não tem como escolher Se quero viver com ele Ficar contigo Ele não é igual a ti Sei que com você eu perco a me tocar Ao me amar Não me peça pra escolher Entre ele e você Que isso me dói Como está? Eu sempre gostei Não quero escolher Entre vocês dois Por favor pare Não pode comparar Você e eu Sem ele nem pensar Ele é meu príncipe encantado Você é meu plebeu Você gosta assim Não pode negar Amar atriz é bem melhor DJ Manda 007 Ele é o amo O seu desejo Não tem como escolher Se quero viver com ele Ficar contigo Ele não é igual a ti Sei que com você eu perco a me tocar Ao me amar Não me peça pra escolher Entre ele e você que isso me dói Como está? Eu sempre gostei Não quero escolher entre esses dois Vai ficar tudo bem Eu vou superar a sua ida Ainda te amo, eu sei Mas dessa vez sou eu quem vou querer distância da sua vida O dax já está lá fora Sua ida é viagem sem volta Não pense que eu vou chorar Toninha e mulher é o que não falta Mais um coração aí Fala quem quer ser meu amorzinho Eu tô querendo alguém pra me amar Mostrar pra ela que ela não é única Mais um coração aí Fala quem quer ser meu amorzinho Eu tô querendo alguém pra me amar Mostrar pra ela que ela não é única Banda 007 O seu profissional do top DJ Márcio Cleitson Vai ficar tudo bem Eu vou superar a sua ida Ainda te amo, eu sei Mas dessa vez sou eu quem vou querer distância da sua vida O dax já está lá fora Sua ida é viagem sem volta Não pense que eu vou chorar Toninha e mulher é o que não falta Mais um coração aí Fala quem quer ser meu amorzinho Eu tô querendo alguém pra me amar Banda 007 Meu coração te procura Mais do que o seu barriga Mais do que o seu barriga vai atrás do seu madruga E pra ter você de novo E pra ter você de novo ele faria de tudo Tudo que o chavinho faria por um sanduíche de presunto Você tá rindo aí Você tá rindo aí que eu sei Porque eu tô rindo aqui também Faz um convite aí qualquer Nem que seja pra um café Meu coração quando te viu Disse é isso, 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 viu Por ela enfrenta o sol ou frio Em Acapulco ou num barril Meu coração quando te viu Disse é isso, 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 viu Por ela enfrenta o sol ou frio Em Acapulco ou num barril 007 Meu coração te procura Mais do que o seu barriga vai atrás do seu madruga E pra ter você de novo ele faria de tudo Tudo que o chavinho faria por um sanduíche de presunto Você tá rindo aí que eu sei Porque eu tô rindo aqui também Faz um convite aí qualquer Nem que seja pra um café Meu coração quando te viu Disse é isso, 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 viu Por ela enfrenta o sol ou frio Em Acapulco ou num barril Meu coração quando te viu Disse é isso, 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 viu Fala um senhor, simplesmente romântico. Você terminou com ele e tá chorando. Quer água com açúcar, meu amor. E se eu te contar que a água acabou. O açúcar que tem é só do meu amor. Que coincidência ó, eu só sinto e você só. Por que a gente não se amar, um no outro dá o morro. Eu sei você quer desistir, mas tem uma opção melhor. Antes de desistir do amor. Então, meu por favor. Se não servir, cê joga, fora ou vai, para e diz que não deu. Mas antes disso, eu provo um beijo meu. Fala um senhor, simplesmente romântico. Você terminou com ele e tá chorando. Quer água com açúcar, meu amor. E se eu te contar que a água acabou. Que coincidência ó, eu só sinto e você só. Por que a gente não se amar, um no outro dá o morro. Eu sei você quer desistir, mas tem uma opção melhor. Antes de desistir do amor. Antes de desistir do amor. Alô senhor, simplesmente romântico. DJ Márcio Gleison Com um sorriso cativante E esse perfume que confirma Que não tem jeito de fugir mais Desse amor que eu sinto aqui Talvez eu esteja exagerando um pouco Mas eu sei lá quem vai saber Talvez tenha sido esse seu toque Só sei que pertenço a você Não sei se isso é amar Só sei que assim você me tira o chão Se é sim ou não Pode falar Pois só você pode me salvar Coração em chamas É isso que eu sinto Eu venço o medo Se for prosseguirmos E se for errado Vou me chamar de perdidos Mas desde que fale Não dê ouvidos Agora te chamo Pra dizer te amo Me dei a você Na sua perfeição Perco a direção Coração em chamas Coração em chamas Alô senhor Simplesmente romântico Com um sorriso cativante E esse perfume que confirma Que não tem jeito Que não tem jeito de fugir Que não tem jeito de fugir mais Nesse amor que eu sinto aqui Talvez eu esteja exagerando um pouco Mas eu sei lá quem vai saber Talvez tenha sido esse seu toque Só sei que pertenço a você Não sei se será mais Eu sei que pertenço a você Eu sei que pertenço a você Não consigo mais te esquecer Estou sofrendo muito por você Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer Ei, 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 eu juro nunca mais vou me apaixonar Me iludir, amor Estou sofrendo por você Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer Alô de DJ Marcio Grayson Esse a galera dá valor Alô senhor Simplesmente romântico As estrelas perderam o seu brilho Até a lua parece chorar comigo Quando eu me lembro de nós dois É tanta solidão Não deixe nada pra depois Escute essa canção do nosso lindo amor Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer Ei, 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 eu juro nunca mais vou me apaixonar Me iludir, amor Estou sofrendo por você Eu sei Alô senhor Simplesmente romântico Parecia um sonho A gente ficar juntos Andar a pé na chuva Sem medo de amar Lembrar De tudo que vivemos Das tardes de domingo Da mágica no olhar Aceitar que tudo se perdeu Amor não dá Vi meu coração pedindo Pra você voltar Vai passando o tempo E eu não sei me controlar Não dá Nítica sem você não dá No porta-retrato A gente se abraçando Momentos que ficaram Difíceis de esquecer Oh, 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 oh Te amo Sei que ainda me ama Bateu saudade e chama Eu volto pra você Aceitar que tudo se perdeu Amor não dá Ouvir meu coração Ouvir meu coração pedindo Pra você voltar Vai passando o tempo E eu não sei me controlar Não dá Ficar sem você não dá DJ Márcio Gleidson Alain senhor Simplesmente romântico Alain senhor Aceitar que tudo se perdeu Amor Se a cidade falar Que me viu sofrendo É mentira Não acredita Se o povo falou Que me viu chorando Mentiu É fake news Cê acha que eu tenho Cara de alguém Que sofre por alguém Que não tem coração Cê acha que pra te esquecer Tô tendo que usar Medicação Cê tem razão Te esquecer Eu tentei Tá escrito Nesse olho chato Que eu não superei Se eu pudesse Eu lavava Você da minha vida Mas amor não sai com água Te esquecer Eu tentei Tá escrito Nesse olho chato Que eu não superei Se eu pudesse Eu lavava Você da minha vida Mas amor não sai com água A revelação do Pará Vídeo em Márcio Leizão Alain senhor Simplesmente romântico Se a cidade falar Que me viu Sofrendo É mentira Não acredita Se o povo falou Que me viu chorando Mentiu É fake news Cê acha que eu tenho Cara de alguém Que sofre por alguém Que não tem coração Cê acha que pra te esquecer Tô tendo que usar Medicação Cê tem razão Te esquecer Eu tentei Tá escrito Nesse olho chato Que eu não superei Se eu pudesse Eu lavava Você da minha vida Mas amor não sai com água Te esquecer De esquecer Eu vim Eu tentei Senhor Simplesmente romântico Deixa eu me apresentar Para você Muito prazer O amor da sua vida As outras são outras Nem quero saber Meu papo é reto E as curvas deixo pra você Será que eu vou A altura Da sua vida Sei que você é baixinha Mas a gente se combina Eu não tô de caô Vê se acredita Tô na prateleira Aproveita a promoção Compra o meu beijo De brinde Leva o coração Pode parcelar Até mil vezes no cartão Se quiser Leva de graça E arrasta pra sua casa Eu tô na prateleira Aproveita a promoção Compra o meu beijo De brinde Leva o coração Pode parcelar Até mil vezes no cartão Se quiser Leva de graça E arrasta pra sua casa E deixa eu me apresentar Para você Muito prazer O amor da sua vida Deixa eu me apresentar Para você Muito prazer O amor da sua vida Lidia e Márcio Glintson Alô senhor Simplesmente romântico Deixa eu me apresentar Para você Muito prazer O amor da sua vida As outras são outras Nem quero saber Meu papo é reto E as curvas Deixo pra você Será de uma altura Na sua vida Sei que você é baixinha Mas a gente se combina Eu não tô de caô Vê se acredita Tô na prateleira Aproveita a promoção Compra o meu beijo De brinde Leva o coração Pode parcelar Até mil vezes no cartão Se quiser Leva de graça E arrasta pra sua casa Eu tô na prateleira Aproveita a promoção Compra o meu beijo De brinde Leva o coração Vou maquiar Banda Que me Vou ser sincera Com você Acho que pra mim já deu Faz um tempinho Que não sou o seu Até a cama percebeu Que esfriou demais E o seu toque Não traz Não adianta Pôr graveto Na fogueira Que não pega mais Não pega mais Não pega mais Você virou saudade Aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você foge pra sala E nem se importa mais Em saber o que eu sinto Poucos metros Pra trás Virou um labirinto Inscreva-se no canal DJ Márcio Gleison Como é que é? Banda Kene Vou ser sincera Com você Acho que pra mim já deu Faz um tempinho Que não sou o seu Até a cama percebeu Que esfriou demais E o seu toque não traz Não adianta Pôr graveto Na fogueira Que não pega mais Não pega mais Não pega mais Você virou saudade Aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Eu vou ser doente Moça do caixa do supermercado Tá se perguntando Pra que tanto álcool Não, hoje não vai ter festa lá em casa É que pra mim isso aqui é farmácia Na minha compra não tem exceção É tudo remédio pro meu coração Sem mais perguntas moça colabora Eu nunca senti tanta dor como agora Eu já tentei denunciar A foto dela com outro sorrindo Alguém vai ter que apagar Pois é conteúdo abusivo Moça, eu até fui lá Os anúncios que colam nos postes Se a vida em te ajudar Em três dias talvez Ela volte Moça, ó o gerente aí chegando chateado Te perguntando por que o caixa tá parado A minha história é tão triste de contar Que até o povo aqui da fila eu fiz chorar Ó o gerente aí chegando chateado Te perguntando por que o caixa tá parado A minha história é tão triste de contar Que até o povo aqui da fila eu fiz chorar A moça Banda 007 Eu já tentei denunciar A foto dela com outro sorrindo Alguém vai ter que apagar Pois é conteúdo abusivo Moça, eu até fui lá Os anúncios que colam nos postes Se a vida em te ajudar Em três dias talvez Ela volte Moça, ó o gerente aí chegando chateado Te perguntando por que o caixa tá parado A minha história é tão triste de contar Eu tô com pressa, vontade louca Tô decidido a beijar sua boca Desejo desses, dá pra nascer Eu só senti essas paradas por você Você tá ouvindo o grave do bailão É assim que tá batendo o meu coração Eu tô focado e não desisto Porque não eu já tenho, porque sim eu conquisto É que você salvou meu dia Esse sorriso seu é muita covardia E se quiser salvar minha noite Diz que vai dormir comigo hoje É que você salvou meu dia Esse sorriso seu é muita covardia E se quiser salvar minha noite Diz que vai dormir comigo hoje Eu tô com pressa, vontade louca Tô decidido a beijar sua boca Desejo desses, dá pra nascer Eu só senti essas paradas por você Você tá ouvindo o grave do bailão É assim que tá batendo o meu coração Eu tô focado e não desisto Porque não eu já tenho, porque sim eu conquisto Sai de perto de mim e do meu coração Some com esse beijo tentação Eu já tô envolvido nesse amor criminoso E o pior que é gostoso Você tem namorado e eu tenho ciúme Tô apaixonado e a gente não se assume E só me procura quando tão brigados Tá difícil morar em coração ocupado Eu amando ela, ela amando o outro Tô aqui tremendo, sofrendo feito louco Eu amando ela, ela amando o outro Tô aqui tremendo, sofrendo feito louco Tô aqui tremendo, sofrendo feito louco Tô aqui tremendo, sofrendo feito louco Passando sufoco Sai de perto de mim e do meu coração Some com esse beijo tentação Eu já tô envolvido nesse amor criminoso E o pior que é gostoso E o pior que é gostoso Você tem namorado e eu tenho ciúme Tô apaixonado e a gente não se assume E só me procura quando tão brigados Tá difícil morar em coração ocupado Eu amando ela, ela amando o outro Tô aqui tremendo, sofrendo feito louco Eu amando ela, ela amando o outro Tô aqui tremendo, sofrendo feito louco Ei brother, você vai enrolar ela, ela amando Ei brother, você vai enrolar ela até quando? Tem sorte, ela não viu que só ela que tá amando Eu só te falo que tem gente aí sozinha Que daria tudo pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem E não quer ficar junto Libera ela Cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do casal e do cachorro Do neném com a cara dela Libera ela Cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do casal e do cachorro Do neném com a cara dela Libera ela Libera ela Cê tá profissional Que ela não viu que só ela que tá amando Eu só te falo que tem gente aí sozinha Que daria tudo pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer Mas quer mais que todo mundo Mas quer todo mundo Se você sempre tem E não quer ficar junto Libera ela Cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do casal e do cachorro Do neném com a cara dela Libera ela Banda W7 6 horas da manhã E eu pego bem do virado Com o som ligado Pensando em você Já liguei várias vezes Mas não me atende Tô quase doente De tanto sofrer E a batida do grave Batendo sem compaixão E o som desse desejo Pisa no meu coração Eu já bebi tudo Que eu tinha pra beber Só não esqueci De quem devia esquecer Iê, 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 iê No copo tem cachaça No coração tem você Lapada de saudade Que maltrata e faz doer Volta a beber Senão eu volto a beber Iê, 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 iê No copo tem cachaça No coração tem você Lapada de saudade Que maltrata e faz doer Volta a beber Senão eu volto a beber Iê, 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 iê Seis horas da manhã E eu pego bem do virado Com o som ligado Pensando em você Já liguei várias vezes Mas não me atende Tô quase doente De tanto sofrer E a batida do gato Batendo sem compaixão E o som desse desejo Pisa no meu coração Eu já bebi tudo Que eu tinha pra beber Só não esqueci De quem devia esquecer Iê, 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 iê No copo tem cachaça No coração tem você Lapada de saudade Que maltrata e faz doer Volta a beber Se não eu volto a beber Iê, 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 iê No copo tem cachaça No coração tem você Lapada de saudade Que maltrata e faz doer Volta a beber Se não eu volto a beber No copo tem cachaça, no coração tem você Rapada de saudade que maltrata e faz doer Volta a beber, senão eu volto a beber Inscreva-se no canal DJ Márcio Gleison Obrigado meu Deus por vencermos mais uma luta E não esqueça, tenha sempre em mente O ser mais importante do universo é Deus Pois quem teme a ele, nunca será destruído por aqueles que sempre torcem contra